Estamos começando com mais um Paranamotor, sempre mostrando tudo o que acontece no setor automotivo em nosso estado. Aqui você vê a tecnologia que tem o nosso polo da indústria automobilística, as competições que acontecem em nossas pistas e trilhas, e também o passado, com muita história em acervos de carros e viaturas antigas. E em Paranamotor de hoje, vamos do presente ao futuro e ao passado. No presente, já em preparação para o futuro, temos a eletrificação da mobilidade. Os carros elétricos já estão em grande número por nossas ruas e agora também estão chegando os ônibus elétricos para o transporte de pessoas em Curitiba. E o ônibus elétrico mais eficiente e moderno, que começou a rodar pelas ruas de nossa capital, é da Paranaense Volvo. Em princípio, este ônibus é importado, mas a fábrica da Volvo na cidade industrial de Curitiba já está pronta para o início da produção nacional. E deste futuro, que já está em nosso presente, vamos pular 25 anos para trás e mostrar o primeiro automóvel fabricado no polo automotivo paranaense, que com o tempo se tornou o segundo mais importante do Brasil, com três fábricas de automóveis, duas de caminhões de ônibus e de máquinas agrícolas e de construção. Agora nós vamos andar pela primeira vez nesse ônibus elétrico da Volvo, que tem a sua fábrica na cidade industrial de Curitiba. Nós vamos dar uma volta pela cidade e este ônibus, no futuro, será incorporado à frota do transporte público da capital paranaense. Então, eu convido você, vem comigo, vamos entrar nesse ônibus e vamos ver como ele é. Um ônibus 100% elétrico, 100% sem poluição. A Volvo começa a fazer a primeira demonstração do seu chassi de ônibus urbano 100% elétrico em uma operação real no Brasil. O BZL elétrico vai rodar nas linhas Inter 2, que interligam de forma circular dezenas de bairros de Curitiba. 135 mil passageiros passam diariamente por essas rotas, que fazem a integração com o BRT na cidade em diversos terminais. Provavelmente a diferença mais importante que nós temos nesse produto é que, diferente dos demais, nós temos uma transmissão na qual nós acoplamos um ou dois motores elétricos. Então, isso pode fazer com que o veículo tenha 200 kW ou 400 kW de potência. E, ao mesmo tempo, com a transmissão, o que nós conseguimos é aproveitar os dois momentos do motor elétrico. Um momento de elevado torque no início, depois baixando as revoluções, a velocidade do motor, e isso fazendo com que a gente consiga obter maior durabilidade, ou seja, menos temperatura, menos fricção, menos atrito, e com isso uma durabilidade maior do trem motriz. O transporte coletivo de Curitiba, urbano, tem uma característica diferenciada de outros. Aqui que surgiu o BRT, juntamente com o governo do estado, prefeitura e a Volvo, muitos anos atrás. Esse ônibus, ele tem um projeto especial para a cidade de Curitiba? Esse é um primeiro modelo, um modelo de piso baixo. Então, esse não é um veículo para operação nas canaletas, como a gente tem no sistema BRT, isso é parte do que vem num futuro próximo. Mas esse é um veículo dedicado e realmente desenhado para uma operação, por exemplo, como Interbairros 2. Tem acesso pelas duas portas, a nível, um veículo totalmente acessível, sem a necessidade de instalação de elevadores e componentes que aumentam o custo e elevam bastante as paradas não planejadas, o custo de manutenção das unidades que têm elevadores. Então, realmente uma solução alinhada para uma operação, por exemplo, como a Interbairros 2. Nós temos a capacidade hoje de entregar para o mercado a necessidade de volume. Em relação à produção local, obviamente nós estamos trabalhando nesse desenvolvimento para preparar a nossa fábrica de Curitiba para a produção dos chassis de ônibus elétricos. O ônibus desse tem qual autonomia? A autonomia sempre é uma dependente de operação, característica, topografia, carga e tudo mais. E o que a gente faz é trabalhar com a quantidade de baterias. Esse veículo especificamente está instalado com quatro baterias, que permite uma autonomia de até 300 quilômetros. A demonstração em Curitiba faz parte do atendimento dos requisitos do edital publicado pela Urbis, o órgão gestor do transporte público de passageiros da capital paranaense, para a aquisição de veículos elétricos para a cidade a partir de 2024. Esse ônibus é um ônibus que, na verdade, ele é um chassi Volvo, né? Então, foi um chassi que a Volvo lançou em 2022, globalmente, para mercados, efetivamente, que a gente não tinha um ônibus completo. A Volvo, na Europa, faz ônibus completo, então a gente desenvolveu um chassi para esses mercados. Ele é um ônibus que pode vir a ter, por exemplo, dois motores elétricos. No caso aqui de Curitiba, a gente está trabalhando com um motor elétrico somente, porque não há necessidade da gente ter mais torque. Outra coisa desse ônibus é a questão também que ele é um ônibus que está preparado para vários diferentes tipos de cidade. Ele é um ônibus que hoje tem o piso baixo total, então ele pode operar em diversos tipos de operação. Na configuração de Curitiba, a gente está trazendo ele com quatro baterias, onde nos dá mais ou menos 376 kW. E isso nos remete a uma boa autonomia para a operação de Curitiba. Então, ele também tem uma diferença, porque ele trabalha com uma caixa de duas velocidades, uma caixa Volvo, com um eixo e um cardã, que é algo diferente, né? Quando a gente pensa na questão da elétrica, de ônibus elétrico no mercado. Então, ele nos dá isso muito mais robustez, segurança, porque é um equipamento que ele, quando você usa com caixa de câmbio, o torque do motor elétrico, ele é bem dimensionado para a operação necessária. Então, a caixa nos ajuda com tudo isso. Então, essa é uma configuração, assim, a largos rasos, que a gente está trazendo para Curitiba. E eu digo que é o início, é o início, mas é o início de algo que a gente vê que é uma possibilidade para a gente reduzir as emissões e trazer melhor qualidade de vida para a população. Existe a possibilidade, no futuro, ter um biarticulado também elétrico? Nós não só falamos que tem a possibilidade, como é uma necessidade, né? Então, nós temos que cidades que hoje têm o BRT, né? Que é um transporte por ônibus de grande capacidade, ela exige que a gente tenha uma solução ao futuro. Então, nós vamos, sim, dimensionar ônibus maiores para operações, seja em Curitiba, em outras capitais da América Latina. Quando a gente pode esperar que um ônibus desse seja produzido na fábrica da Volvo, na cidade industrial de Curitiba? Nós estamos, bom, os nossos chassis, eles já têm uma, digamos, uma nacionalização de componentes, porque quando a gente fala de um chassis de ônibus, a gente está hoje falando da mudança de motorização, de a combustão para elétrico. Então, o nosso chassis já tem uma grande, digamos, quantidade de componentes nacionais. E a gente pode esperar que, assim que a demanda começar a aumentar, né? No Brasil e na América Latina, com certeza nós vamos ter a produção integrada aqui em Curitiba. Mas a fábrica está sendo preparada para isso. Então, já a gente está preparando toda a nossa, não só a fábrica aqui, porque é uma fábrica global, para a produção também como os fornecedores. Como se dá o carregamento das baterias desse ônibus? É do mesmo sistema que você carrega um automóvel elétrico? É um sistema muito parecido. É um carregador, né? Que, no nosso caso, é um carregador para 150 kW. Ele é um carregador que é uma carga mais rápida, então ele traz uma carga rápida. E a gente tem, então, duas horas, mais ou menos, entre duas a três horas, dependendo do nível da bateria chegar para carregar, a gente teria uma carga total. Então, ele tem uma questão de flexibilidade entre a autonomia e a operação muito boa. Você pode recolher ele numa hora que não tenha necessidade de movimento, carrega por duas horas e ele volta para a operação. Então, isso nos dá flexibilidade e dá confiabilidade também. Mas o carregamento é muito simples. A gente controla a potência dele justamente pela questão de caixa, questão de diferencial e tudo mais. Mas é um ônibus que pode atingir uma potência muito grande, né? 376 kW é muita coisa. Mas é tudo dimensionado para controlar, porque o motor elétrico, ele joga a potência toda, né? Então, por isso que há toda essa composição de componentes, para que a gente tenha, digamos, a potência necessária para que ele saia da inércia. Mas com 376 kW, ele tem muita potência. O Volvo BZL elétrico é um chassi 4x2 destinado a operações urbanas e metropolitanas. É equipado com baterias de ion-lítio de 94 kWh, sendo que o veículo da demonstração de Curitiba conta com quatro baterias. É movido por um motor elétrico de 200 kW e torque de 425 Nm, instalado na parte traseira. Todos os componentes do chassi e do trem de força foram desenvolvidos pela Volvo. Equipado com sistema de ar-condicionado, o BZL da demonstração em Curitiba foi construído de acordo com as exigências da URBIS para ônibus elétricos, em atendimento às demandas do sistema de transporte da capital paranaense. O veículo tem 12,6 metros de comprimento e carrega até 80 passageiros. Com autonomia para até 300 km, irá operar durante todo o dia e recarregar as baterias na garagem do operador à noite. O Volvo BZL está preparado para a ativação do serviço de controle automático de velocidade. Essa tecnologia utiliza a conectividade GPS do veículo para identificar com exatidão a área de estruturação e reduzir a velocidade automaticamente em locais críticos. E depois de Curitiba, a Volvo já tem outras demonstrações de seus chassis elétricos agendadas em São Paulo, Bogotá, na Colômbia e Santiago, no Chile. São iniciativas que dão continuidade à jornada de eletromobilidade da marca na América Latina, iniciada há mais de uma década. A Volvo Buzes é uma das principais fabricantes de veículos comerciais elétricos do mundo, com mais de 5 mil ônibus eletrificados rodando em dezenas de países. A meta da Volvo é que 50% dos ônibus comercializados pela marca sejam elétricos até 2030. Eu estou na fábrica de automóveis mais tecnológica do Brasil. Fábrica 4.0, Metaverso Inteligência Artificial, que é a fábrica da Renault em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E esse carro aqui é o primeiro automóvel fabricado em território paranaense, o Renault Senic. Esse carro tem 25 anos e ele foi montado no Senai, como parte do treinamento para os primeiros operários e os primeiros engenheiros que vieram trabalhar aqui na Renault do Brasil. Esse carro foi lançado, como eu disse, há 25 anos. Ele tinha um motor 2.0, 8 válvulas, 115 cavalos de potência e 170 Nm de torque. E naquela época que esse carro foi lançado, há 25 anos, a Renault inaugurou no Brasil um novo segmento de mercado, que era o de monovolumes. Vamos ver, ele é uma vanzinha, uma perua, muito confortável, um carro que era excepcionalmente gostoso de dirigir e tinha um motor potente para aquela época. Hoje, os motores são novos, são turbos, são mais tecnológicos. Mas o Renault fez muita história através do Senic aqui. Tem muito Renault Senic ainda aqui no Brasil, rodando no Brasil, carros seminovos, carros usados, mas ainda transportando a família. Era um carro familiar. É um carro compacto, mas com um grande espaço interno, um bom porta-malas, uma dirigibilidade muito gostosa. Então, esse é o primeiro carro que foi fabricado em território paranaense quando a Renault chegou aqui no Brasil há 25 anos. O Renault Senic chegou no Brasil há 25 anos como sendo um dos modelos mais revolucionários na indústria brasileira. Ele trouxe um equipamento aqui nos bancos traseiros, por exemplo, que nenhum carro tinha. A modularidade dos bancos. Por exemplo, você baixava esse banco aqui, tem uma alavanquinha aqui atrás, você levantava esse banco, levanta esse banco. Tem duas alavanquinhas aqui, que eu não vou fazer isso agora, mas você tirava esse banco. Todos os três bancos traseiros, eles saiam totalmente e viravam grandes porta-malas do carro. Então, além disso, essa modularidade do banco, você via aqui atrás, embaixo de cada banco, tinha uma tampinha, uma portinha, e tinha um compartimento para você guardar objetos. Guardar coisas, inclusive, se você parava o carro em algum lugar, em alguma praia, você podia esconder os seus objetos, suas bolsas aqui dentro, que ninguém ia perceber porque estava embaixo do banco. Outra coisa interessante, os três bancos aqui traseiros, eles já vieram, foram os primeiros a vir com os três pontos de fixação. Muito interessante. E todos os bancos com encosto de cabeça. Foram os primeiros também na indústria nacional. E o banco do meio, ele rebatia e virava uma mesa bem grande, com muito conforto para os passageiros do banco traseiro. Olha aqui, eu estou aqui, sentado aqui, o banco lá, que não está para frente, olha o espaço que tinha esse carro, o espaço para a minha perna aqui. Você andava esticado, banco modulado. Um carro de 25 anos. É uma tecnologia que a Renault trouxe para o Brasil e fez muito sucesso. Por isso que fez sucesso, que o Senic fez sucesso. Mas infelizmente, os monovolumes caíram, saíram muito do gosto do brasileiro, vieram os hatches, vieram outros modelos, os SUVs. Na realidade, os monovolumes foram substituídos pelo SUV. A Renault tirou o Senic de linha e trouxe o SUV Renault Duster, que é sucesso de venda até hoje. Hoje você entra em qualquer carro, você vê o volante cheio de botões, né? Volante multifuncional. Naquela época eu não tinha disso, não. Volante simples, mas tinha bem ergonômico. As alavancas de luz alta, de limpador de para-brisa aqui, na coluna do volante, normalmente. E um painel, um cluster bem grande, mas totalmente analógico, né? Você tem aqui o contra-giros, tem o velocímetro central e o marcador de temperatura e de tanque de combustível. E aqui ainda tinha um nicho para você colocar algumas coisas. Ah, mas cadê? Uma pessoa mais nova pode chegar e perguntar. Ah, mas cadê a entrada USB? Onde é que eu vou ligar meu celular? Não existia nem celular naquela época, praticamente. Então não tem entrada USB, não tinha nada disso, nada para você conseguir ligar algum equipamento elétrico ou eletrônico. Tinha só aqui o famoso acendedor de cigarro, aonde você podia colocar aquela tomadinha aqui para ligar um GPS, ligar alguma coisa, mas nada daqueles adaptadores de USB, que não existiu naquela antigamente. Um cinzeirinho, que hoje já nem tem mais nos carros atuais. Dois portas copos aqui, porta garrafo, que era bem interessante. Então o carro é esse, um carro simples, mas bem bacana para a época. Um carro que chegou no Brasil para revolucionar. Eu andei nesse carro quando esse carro foi lançado. Test drive que a Renault fez para a imprensa especializada. Naquela época eu já era jornalista especializado na cobertura do setor automotivo. E está sendo uma alegria, uma satisfação muito grande voltar a andar nesse carro. Esse carro é o número um do SENIC, fabricado aqui em São José dos Piais, aqui no Paraná. E esse carro, ele não pode sair para as ruas, porque esse carro não foi emplacado. Ele não tem a licença, ele pode andar só internamente aqui no pátio da Renault. Então está sendo uma alegria muito grande, uma satisfação poder andar de novo no SENIC Renault. E eu convido você para vir comigo, vamos dar uma voltinha pelo pátio da Renault, no complexo aí de Tocena, aqui em São José dos Piais, e mostrar um pouquinho como é esse carro. O carro não tem nada, partida normal, chavinha normal, partida. Opa, pegou na primeira. Esse carro foi totalmente restaurado e ele tem um câmbio de cinco marchas, como eu disse, um motor, quatro cilindros, aspirado, oito válvulas, 115 cavalos de potência, 170 Nm de torque. Então vamos lá, vamos andar, vamos passear um pouquinho aqui. E aí vou sair aqui, eu estou no pátio da Renault, aqui a gente não pode, tem que tomar muito cuidado. Saindo aqui pela, pela pisa, pela calçada. Muito legal andar com um carro que foi produzido há 25 anos, um carro, o primeiro carro fabricado no Paraná, da primeira indústria que foi implantada aqui no nosso estado do Paraná, né? Tinha aquela tecnologia da época, hoje a gente vê a tecnologia dos carros atuais, a diferença que tem entre um e outro, ela é muito grande, né? Olha o espaço que tinha esse carro, olha, gigantesco, para os passageiros do banco de trás, então enorme. Muito conforto para os passageiros do banco dianteiro. Quando a Renault tirou a Senik de produção, houve muita reclamação, muita gente queria, nossa, era o melhor carro, era o carro da minha vida, o carro da minha família, porta-mala grande, espaço confortável para três pessoas atrás, pô, e agora não vai ter mais, a Renault não vai fabricar mais, que pena, foi uma choradeira danada, mas a indústria automotiva passa por isso, os carros têm seus ciclos. Eles continuaram, a Senik continuou sendo fabricada na Europa, né? Lá na França, veio a Senik 1, Senik 2, a Grand Senik, algumas foram importadas para o Brasil, mas não fizeram muito sucesso, lá tem a Senik até hoje, e agora a Senik vai ser um carro 100% elétrico na Europa, porque a Renault não irá produzir mais carros a combustão na Europa, a partir de 2030. Os carros a combustão híbridos serão destinados a outros mercados, como o próprio mercado latino-americano, o mercado brasileiro. O presidente da Renault do Brasil, o Ricardo Gondo, já anunciou que tem um projeto sendo trabalhado e detalhado para a produção de um carro híbrido, flex, aqui no Complexo Ayrton Senna, através da nova plataforma que começa a produção ainda esse ano para o lançamento de um carro a combustão no ano que vem. O carro híbrido, depende do mercado, mas ele está pronto para ser produzido, ou melhor, vai estar pronto para ser produzido no Brasil assim que houver uma demanda. Com certeza isso vai acontecer em breve, porque a esperança é que o mercado brasileiro ele aumente muito ainda nos próximos anos, nos próximos períodos. A Senik foi produzida aqui no Brasil, no Complexo Ayrton Senna, durante 12 anos. Foram 142 mil unidades fabricadas e vendidas em nosso território e também aqui pela América do Sul, mais esse modelo, esse carro Senik, que é um ícone também da Renault, na França, na Europa, em todo o mundo, teve 5 milhões de unidades produzidas durante 25 anos de produção nessa versão, nesse modelo. Você viu no programa Paraná Motor de hoje que o transporte coletivo de Curitiba caminha rapidamente para a eletromobilidade. Os ônibus elétricos já estão rodando por nossas ruas e em muito pouco tempo, centenas deles já serão efetivos em muitas linhas da capital paranaense. E também matamos um pouco da saudade do primeiro automóvel fabricado no Paraná há 25 anos, que na época inaugurou um novo segmento do mercado automotivo brasileiro. E o bom é ver que este carro continua perfeito e rodando normalmente. E você pode acompanhar toda a programação da TV Paraná Turismo em nosso canal no YouTube e nas redes sociais, onde também tem uma playlist com todas as edições do programa Paraná Motor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.